O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta terça-feira que não vai entrar em seu país nenhum soldado invasor. O líder chavista acusou diretamente os Estados Unidos de estarem por trás de um plano de intervenção estrangeira no país, em aliança com o parlamento venezuelano, de maioria opositora, que também não o reconhece como presidente legítimo, por ter se reeleito em um pleito taxado de fraudulento. Maduro ainda denunciou que existe uma guerra psicológica, em meio a rumores nos últimos dias nas redes sociais, sobre supostas invasões ao território venezuelano por parte de exércitos estrangeiros. Na Venezuela não vai haver intervenção, golpe de Estado consolidado nem guerra, disse Maduro, que assegurou também que sua administração vai ganhar dos governos que reconhecem o chefe do parlamento, Juan Guaidó, como presidente da Venezuela e os países que fazem parte do grupo de Lima e são críticos ao chavismo. A reunião de emergência do grupo terminou nesta segunda-feira em Otaua, com o compromisso de seus integrantes de não considerarem a opção militar para forçar a saída de Maduro e com uma petição a outros países para que aumentem a pressão econômica sobre a Venezuela.